Salve, guitarrista! Beleza? Aqui é o Danilo e hoje eu vou te passar o primeiro passo mais simples que você deve dar para começar a improvisar na guitarra, mesmo que você seja um total iniciante. É, ué! Bom, então, como sempre, se você já gostou do tema, você dá o joinha aí no vídeo, se inscreve no canal e fica ligado que toda semana eu vou trazer alguma videoaula aqui para você. Bom, então, sem mais delongas, qual que é esse primeiro passo que o iniciante deve dar para começar a improvisar na guitarra? Bem, eu descobri que é fundamental para você ter um bom improviso, é você, primeiro de tudo, conhecer o seu instrumento, né? Conhecer o braço, conhecer as notas. E quando a gente é iniciante, normalmente a primeira escala que a gente aprende é a escala pentatônica, né? Aquele famoso desenho da pentatônica. Então, acaba que muitas das vezes, quando a gente está iniciando ali, a gente fica meio que preso nesse desenho aqui, não consegue sair muito dele. E o lance de a gente começar a improvisar melhor é conhecer, por exemplo, essa pentatônica em todas as regiões do braço, né? E começar a explorar as técnicas, explorar as notas, os repousos no braço inteiro da guitarra. Entrando nesse quesito também, de explorar as técnicas, né? E explorar as notas, a gente sempre tem que pensar o seguinte, no improviso a gente tem que ser dinâmico. E isso aqui é uma palavra muito importante e que se você quer improvisar, você tem que ter em mente. Dinâmica. Você tem que saber variar as técnicas, variar o volume daquilo que você toca, se você está tocando forte, fraco, o número de repetições, muitas das vezes, né? Então, dinâmica é uma coisa super importante que você tem que ter em mente também. Que eu acho que deve estar dentro desse primeiro passo. Bem, pra exemplificar isso, eu sempre gosto de trazer um exemplo bem prático, bem musical. Eu trouxe um link aqui de pentatônica, que eu fiz no início do vídeo, que ele vai usar três desenhos diferentes da pentatônica, né? Que já vai dar pra gente praticar esse lance de explorar o braço, né? Em várias regiões. E vai usar algumas técnicas de guitarra, técnicas simples, mas que vão estar integradas entre si. Elas vão estar juntas ali e que vão trazer a dinâmica pro nosso improviso. Então, só através de um link você vai poder trabalhar duas coisas, né? Que é explorar o braço da guitarra e explorar a dinâmica. Bem, então agora eu vou passar esse link aqui lento e daí você pode pegar ele e fazer no seu instrumento. Lembrando que eu tô aqui na tonalidade de Lá menor, tá? E vou usar somente pentatônica de Lá menor. E você pode também baixar o PDF com a tablatura e com a partitura desse link. Vai estar aqui no link da descrição. Ok, então agora eu vou explicar um pouquinho do que eu fiz nesse link. Então, beleza. A gente tá aqui em Lá menor, né? Então, a base vai estar tocando um acorde de Lá menor. E eu vou usar aqui basicamente três shapes, três desenhos de pentatônica. Eu vou usar aquele principal, que a gente já conhece. Vou usar esse shape que tá logo aqui atrás. E vou usar o shape que vem depois desse desenho, né? O principal. E se você não sabe esses três shapes aqui, eu recomendo fortemente que você decore eles aqui no braço. Eu vou deixar também um PDF aqui pra você baixar com todos os desenhos da pentatônica, né? Os cinco desenhos básicos pra você decorar. Bem, só lembrando que se você quiser explorar mais essa parte aí de variação de técnica, criação, essa parte mais criativa do improviso, eu gravei um vídeo muito legal aqui no YouTube que é sobre como criar links, como criar suas próprias frases na guitarra. Aí eu vou deixar o card aqui em cima, aí você pode clicar e assistir aquela aula que tá muito bacana. Bem, então, vamos ver aqui como que eu distribuí as técnicas aqui nesse lick, né? Então, o lick vai começar aqui na casa três. Onde tem aquele desenho que é logo antes do principal. Só que eu não uso esse desenho inteiro, né? E normalmente quando a gente tá montando os licks, as frases, a gente sempre vai usar trechos. A gente vai trabalhar com trechos explorando o braço da guitarra. Então, eu uso aqui o primeiro trecho dele. Só que aqui eu vou usar a técnica de hammer-on, né? Eu vou martelar aqui a próxima nota. Então, eu palheto e dou hammer-on. Então, essa é a primeira parte do lick. Daí, na próxima parte, eu passo pro desenho principal. E como que eu vou fazer essa transição de um pro outro? Vou usar uma outra técnica de guitarra, que vai ser o slide. Então, eu tô aqui... Eu parei com o meu dedo três aqui na casa cinco. E vou fazer um slide. Vou arrastar esse dedo até a casa sete. Então, aqui eu já utilizei duas técnicas em conjunto, né? Então, eu utilizei hammer-on. Hammer-on com slide, né? E aí, dando continuidade... Aqui eu continuo usando hammer-on, só que eu faço uma pequena frase aqui nesse desenho principal. Daí, eu já toco aqui na próxima corda, na corda sol. Faço um hammer-on e um slide pra passar o próximo desenho. Então, no total, a gente fica assim. Beleza? Então, aqui, eu consigo usar uma variedade de técnicas, né? Em conjunto. E andar pelo braço de uma forma que fique legal. Que não fique daquela forma robótica. Igual quando a gente aprende desenho e fica só tocando pra baixo e pra cima. Então, dando continuidade aqui... Então, aqui, eu faço aquele mesmo padrão que eu faço aqui... E quando eu chego aqui no último desenho, eu vou jogar um bend de meio tom no final pra finalizar a frase, né? Então, eu cheguei aqui... Então, você vê que o bend que eu faço aqui não é aquele bend completo de um tom. Mas sim de meio tom. Ele até sai fora da escala pentatônica, mas ele dá aquele efeito de blues, né? Que fica transitando entre tonalidade menor e maior, né? E isso aqui é uma outra dica interessante também. Você, muitas das vezes, não precisa tocar sempre dentro da escala certinho ali, em todas as notas. Você, muitas das vezes, pode colocar uma nota fora... Um gromatismo, alguma coisa assim... Que sempre vai dar um brilho mais interessante no seu improviso. E se o improviso não fica tão quadrado. Cada um no seu quadrado! Só que é sempre bom a gente tomar cuidado com essas notas fora. Porque se você repousar muito tempo nela, vai ficar esquisito. Vai chocar com a harmonia ali. Mas é uma dica sempre interessante. Você, às vezes, passar rapidinho ali numa nota que tá fora... Pra depois cair na nota certa, né? Então, resumindo aqui, o link todo vai estar assim. Bem, então é isso. Queria só passar uma dica rápida aqui mesmo. Pra você aí que é iniciante, às vezes tá com dificuldade. Tá sentindo aí travado no improviso. Parece que nada sai direito. Fica aquele som esquisito, né? Então, lembre-se bem desses dois pontos. Conhecer o braço da guitarra muito bem. Saber as notas no braço. Saber as escalas em todas as regiões. E ter dinâmica. Misturar as técnicas de guitarra. As diferentes técnicas de guitarra. E ter esse controle de sempre estar jogando coisas diferentes. Sempre estar, digamos assim... Ter um certo bom senso na hora de improvisar. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Bem, então é isso. Se você gostou dessa dica, dá o joinha aí e se inscreve no canal. Toda semana eu vou tentar postar alguma coisa aqui pra te ajudar. E deixe sua sugestão também, deixe seu comentário aí. Você comenta, fala se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo. Que eu vou sempre estar atendendo dentro do possível. Beleza? Então, um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!